Olá, meus queridos! E sobre o meu ídolo soviético que chamava Che Burashka. Olha que lindo! No Brasil, em Brasília, eu trabalho aqui. Já já vou ir trabalhar, dar aulas. Olha, Che Burashka, um personagem soviético que é criado com amigo crocodilo Gena. O jacaré, né? Para nós, crocodilo Gena. A única propaganda desse filme animado era amizade entre todos. E Che Burashka não é uma pelúcia. E não é um ursinho, como os brasileiros me escreveram. Che Burashka, ele é um bichinho exótico que vem do país tropical para a Rússia na caixa das laranjas. E o filme Che Burashka, um, que saiu recentemente, um filme, né? Ele bateu um recorde na Rússia. E as visualizações ficaram mais altas que o filme Avatar. E agora os criadores gravando Che Burashka, dois.